E eu achei que eu era torcedor do Inuit Patriots, mas na verdade eu era torcedor do Tom Brady. Ok, justo. Porque assim, eu jogava no jogo, aí eu, ah, vamos lá, qual o melhor time aí na época? Patriots, beleza. Fui pegar, depois fui ver que o Patriots nunca tinha ganhado nada na vida, né? Lá atrás não, né? Lá atrás nada. E era num lugar pequeno, frio pra cacete, neve, não sei o que. E aí, porra, o Tom Brady lá, no jogo de videogame, era o Pelé. Era um negócio assim, se fosse o Pelé no FIFA, o Tom Brady era um negócio, sabe? O Suss jogava, fazia e tal. E é legal como no videogame o FIFA é muito diferente de futebol real, o Madden também. Foi pelo que eu tinha visto o jogo de futebol americano na minha vida. Então assim, tinha quatro interceptações pro jogo, seis sacks, sabe? Você jogava que era aquilo, é. E aí, eu lembro disso, que era na casa do amigo meu, e ele falava, cara, passa essa porra na ESPN. E eu tinha TV Acabo na época, né? Eu comecei a ver, eu fiquei louco. Aí, a primeira temporada que eu acompanhei, assim, eu e meu irmão, né? Muito mesmo, foi a grande decepção. 2008? Não sei se foi 2008, foi Giants e New England Patriots. Foi 2008 isso? Caramba, faz tanto tempo assim. 2008. Que eles chegam em Victor no Super Bowl. É, não. E eu via, né? E todo mundo falando, era o Palão Túnior, o Palão dos Everaldos faziam. É, todo... Falando, não. Essa temporada é perfeita. O Tom Brady tá fazendo algo inacreditável. Não, é o melhor elenco da história da NFL até hoje. Eram partidas inacreditáveis. Tipo, a partida, logo antes, assim, já tava classificada pros playoffs. Se não me engano, era contra o Baltimore Ravens. Exato. E o Brady mexe na jogada de uma maneira assim. Caraca, até arrepiado. Falar, porque é difícil, em qualquer jogo de esporte coletivo, você ter um cara que realmente consegue mudar desse jeito. Porque, assim, no futebol americano é diferente. O quarterback é realmente o líder de todo mundo, né? Isso, em outros esportes coletivos, não tem muito, né? E ele... Eu lembro que ele fez um Hail Mary, errou. E aí, na próxima jogada, ele fez de novo o mesmo bagulho. E, assim, ninguém esperava. Hail Mary é loucura. Hail Mary você faz no videogame. De maluquice pra você conseguir fazer. Na certa, ele fica maluco. É, então, assim, era uma jogada que o Brady fazia, tipo, de pegar, olhar, não sei o que, correr, avançar. Tipo, coisa que eu vi nos outros jogos e eu não vi ninguém fazendo de parada, né? E aí foi aquele jogo contra o Giants e aí era aquela parada, né? Foi no Carnaval esse Super Bowl. Tipo, o time de Nova York, né? Tipo, o Giants. Mas aí o Eli Manning. Chegava lá. Irmão do Peyton. Nós estamos falando que o Peyton era o foda. O Eli Manning era bunda. O irmão, né? O irmão. O irmão, né? Era o Rolf Schumacher. É. Era o irmão, tipo... E realmente, você viu os jogos do Giants, irmão, não tinha nada demais ali. E aí acontece, até hoje eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu naquele jogo, cara? Você consegue me dizer? O que aconteceu? Porque eu não consigo entender como é que aquilo ali rolou. Aconteceu parecido com o Super Bowl que o Brady ganha do Mahomes há dois anos. Com o Bucaneers. Exato. O Brady sofreu cinco sacks naquela partida. A linha defensiva dos Giants naquele ano era muito forte. Com o Michael Strahan, com o Justin Tuck. Era realmente muito forte. E o coordenador defensivo dos Giants, que é o mesmo dos Chiefs hoje, ele já estava num nível muito elevado. Então é o seguinte. Como que você defende o passe perfeito na NFL? Você não deixa ele acontecer. Tá. Então os jogadores dos Giants. Primeiro que eles estavam naquele papel de... Não pode deixar o Brady jogar. Começa por aí. E de azarão. E ninguém acredita na gente. E isso é muito forte, cara. Num esporte coletivo. Num esporte que o vestiário é muito família. Igual o que aconteceu com o Saints lá, no ano do Katrina. Exato. Aquilo ali foi naquele estado. Exato. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte desse sentimento de nós contra o mundo. E realmente ninguém acreditava que os Giants naquele Super Bowl são a terceira maior zebra da história do Super Bowl. Eles eram zebra por 14 pontos. Que são dois touchdowns. São duas postas inteiras. Em ódio normal seria equivalente aos Giants estarem pagando 4,5, 5 para ganhar. O Super Bowl, que é uma coisa muito difícil. Esse ano o Philadelphia é favorito. Ou seja, a Kansas City é zebra por um ponto. Completamente diferente. Então, pressionar o Brady e conseguir puni-lo fisicamente, não deixando ele jogar, fez com que os Patriots tivessem 14 pontos naquela partida. Então, mesmo que você tenha o maior jogador da história naquela posição, que ele é. E ele é o Pelé do futebol americano. E ele teve... Aquela temporada é mágica. São 50 touchdowns. Ele quebra o recorde de passe para touchdown. O Randy Moss tem 23. É uma temporada que... E para mim foi importante. Eu sempre torci para duas coisas. Tom Brady e o Chicago Bears. Isso é maluco, né? Quando o jogador transcende o clube. Ele transcende. Ele é muito grande. É que nem acontece com o LeBron na NBA, por exemplo. Mas o Brady tem isso. Agora não tem mais. Mas 2008 foi um ano complicado para mim. Foi também o jogo da pegada no capacete, não foi? Sim, do Hammett Ketch. É do David Tarry, exatamente. E 2008 foi um ano complicado para mim. Por mudança de casa, último ano de colégio, não saber o que eu ia fazer da vida. E assistir o Brady naquela época era algo que... Eu acho que é o porquê dos esportes existirem, cara. Não sei se vocês assistiram já um episódio de How I Met Your Mother. Que está no Star Plus. Que eles percebem que o esporte... Esporte, que é o Perfect Week do Barney. E que eles estão tão envoltos na história do Barney, da Perfect Week. É uma analogia do jogo perfeito do beisebol, inclusive. Que eles esquecem os problemas. E aqui, essa temporada de 2008, que foi uma coisa muito transcendente, foi isso para mim. Foi esquecer os problemas da minha vida. E não saber o que eu ia fazer da vida. E me formar no colégio. E não saber o que eu ia fazer mesmo. E aquele momento de assistir o Brady jogar, de assistir futebol americano, era o único momento de paz que eu tinha na minha semana. De não pensar em problema, em recuperação em matemática, e bombar, e repetir, e não saber o que ia ser da minha vida. Então, essa é uma temporada que eu, embora tenha terminado de uma maneira ruim, acabou sendo boa. Mas ele mesmo fala, tem um documentário que ele conta, As Idas ao Super Bowl, que chama Man in the Arena. Que ele fala que ele, de certa maneira, é grato pelo que aconteceu. E eu acho que faz todo sentido. Se o Brady vence aquele Super Bowl, ele ia ter quatro títulos. Seria a maior marca da história, empatado com outros dois jogadores. Incluindo o ídolo dele, John Montana, dos 49ers. E ele seria um campeão invicto de Super Bowl. Que só aconteceu com o Miami Dolphins, em 72. E que eram menos jogos, né? Porque a temporada regular tinha 14, em 2008, a temporada tem 16. Seria um feito completamente sem precedentes, com o melhor elenco da história da NFL. Com o melhor técnico da história da NFL. Assim, com o melhor wide receiver, desde o Jerry Rice aposentar. Que o Jerry Rice seria o Coutinho, já que o Pelé jogou nos Raiders, jogou nos 49ers antes. Ele foi mais prolífico nos 49ers. Então, ele talvez não teria a motivação de continuar jogando do jeito que ele jogou. E de fazer a dieta que ele só come sorvete de avocado, etc, etc. E talvez ele não teria ido a 7 Super Bowls. E talvez ele não teria 7 títulos. Ele tem 3 a mais que o segundo colocado. É muito, muito fora da curva, cara. Seria equivalente a alguém ter... Ele tem mais que o time, que o time, né? Se o Tom Brady fosse um time, ele seria o time com mais títulos de Super Bowl. Cara, que maldito. Que isso, cara bizarro. Seria equivalente a alguém ser, pelo menos, tetracampeão da Copa do Mundo. E o máximo que a gente tem é o Pelé com 3. Sim. É muito inatingível. Pela longevidade... Cara, eu vi uma estatística que é tão louca. A chance, durante a carreira do Brady, do início do século até o ano passado, dele chegar no Super Bowl, a probabilidade é maior do que o Steph Curry acertar uma cesta de 3. Caramba. Chegar no Super Bowl. Só isso. Que ele meio que banalizou. E foi pra quanto o Super Bowl? Foi pra 10. 10. Foi pra 10. 10. Ele ganhou 7. Foi pra 10. Então, assim, indiscutivelmente maior da história. Talvez o Patrick Mahomes, que tá no Super Bowl agora, que tá indo pro terceiro, seja o mais talentoso da história. O que talvez seja discutível no futebol. Existe um argumento. Talvez, talvez que o Messi ou talvez o Maradona sejam mais talentosos que o Pelé. De alguma maneira técnica. Mas o Pelé, pra mim, pelo menos. Não sei se eu tô sendo clubista por ser brasileiro. Não, claro que não. É o maior atleta de futebol da história. Assim como o Brady, na época que ele tava jogando, ninguém considerava ele o braço mais forte. Ninguém considerava ele o mais preciso de todos. Ninguém considerava ele o cara nesse aspecto técnico. Até porque ele vem do nada. A história dele é muito louca. Ele era reserva na faculdade, de achar que não ia dar em nada, de fazer acompanhamento com psicólogo, etc. Que é uma coisa muito importante em Cruzeiro. Acho que todo mundo deveria fazer. E na NFL, pra você entrar na NFL, o que acontece? Não é que nem no futebol. Você pode contratar alguém e boas. Tipo, o Barcelona chega aqui, contrata o Neymar. O Neymar vai pra lá e fim de papo. Você tem que estar formado no ensino médio há três anos. Essa é a regra. Nesses três anos, o que você vai fazer da vida? Você vai jogar futebol americano universitário, porque você vai ter uma bolsa de estudos. E não é todo mundo que vai chegar na NFL. É muito difícil. São 130 times no futebol americano universitário na primeira divisão, no primeiro nível. A NFL, esses times têm 70 jogadores. Caraca! A NFL são 32 times com 53 jogadores. E, obviamente, a carreira deles não durou um ano. Então, é só fazer a conta. É muito, muito difícil. Coisa de, sei lá, 5%, menos que 5% chegam. Ao draft, né? Exato. Chegam na NFL. Então, você aproveita. Você pega uma bolsa de estudos, você vai estudar, etc. Tá ele lá, bonitão, em Michigan e tal. São rodadas. Sabe, tipo, tirar time na educação física? Um escolhe, outro escolhe. E o time que ficou em último na temporada é o primeiro a fazer o pique, né? Isso é brilhante. Isso é brilhante. Isso vem na década de 30, porque o comissário da liga, como se fosse o infantino da liga da época, da NFL, ele tinha a seguinte frase, o Burt Bell. A liga é tão forte quanto o time mais fraco. E isso, para mim, é do cacete. A força da NFL não está no Kansas City Chiefs. Está que o time mais fraco da NFL não é tão várzea a ponto da liga cair de nível. Quem que foi o último dessa temporada aí? Neste ano? É. Chicago Bears. É mesmo? Que alegria. Mais ano que vem. Mas é bom, porque tem a escolha alta. Aí vai ter uma escolha alta no draft e pode se reforçar com, teoricamente, os melhores jogadores. E aí vem o pulo do gato. O Brady foi escolhido na sexta rodada. Não existia histórico de um quarterback, campeão do Super Bowl, escolhido nessa altura do recrutamento do draft, na sexta rodada. Ele foi escolhido em 199. Caraca. No Patriots. Exato. E os Patriots já tinham um titular, que era o Drew Bledsoe, que era um quarterback ok, um quarterback bom, que tinha acabado de renovar por 10 anos. Nossa! E aí, efeito borboleta total. Isso, puta, isso me pega muito, cara. Que é um evento muito triste, mas foi um efeito borboleta. 2000 é o ano de calor do Brady. Se você pega fita de jogo dele daquela época, realmente não é o mesmo quarterback. Lento. Tudo que ele fazia era lento. Recuando para passar o passe, o movimento, tudo lento. E alguma coisa clica no cara, que no ano seguinte ele está melhor. E aí ele era o terceiro reserva, ele vira o reserva imediato em 2001. O que acontece em setembro de 2001? Ah, o Torre James. A NFL adia uma semana. E aí vem o efeito borboleta. A NFL adia uma semana e no jogo em questão, jogo muito emotivo, etc. O Drew Bledsoe sai do pocket correr com a bola, toma uma pancada de um linebacker dos Jets, o Mo Lewis, e tem hemorragia interna. Caramba! Sai do jogo, entra o Brady, eles perdem aquele jogo. E, cara, o cara muda o time da água para o vinho. Um time que teve 5 vitórias e 11 derrotas em 2000, passa a ter 11 vitórias e 5 derrotas naquela temporada, ganha a divisão e chega como zebra por 14 pontos em 2001. E o Brady comanda a campanha para posicionar o kicker e ganhar o Super Bowl contra os Rams, que eram a potência da época. Era o Real Madrid do bagulho. Ele ganhou na temporada de estreia dele? No primeiro ano como titular. Maluco! É o homem, né? Não tem jeito. No primeiro ano como titular. Assim, até arrepia, cara. Cara, tipo, para ele é 58, com 17 anos, chega lá e... Exato, exato. Ninguém esperava, absolutamente ninguém esperava. E aí o Drew Bledsoe chegou a ficar saudável. O titular chegou a ficar saudável e o técnico falou assim, não, nós vamos com o Brady. E isso em Boston, tipo, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? E acabou dando certo. E ele ganhou o Super Bowl no primeiro ano como titular em 2001. A defesa dos Patriots era uma boa defesa e tal. Mas, novamente, acaba tendo muita gente que acaba desmerecendo esses primeiros títulos do Brady, dizendo que o técnico era muito bom, que a defesa era muito boa. Pô, então por que o Drew Bledsoe não ganhou? O Drew Bledsoe tem 5x11 de campanha no ano anterior, foi o inverso. Então, assim, ele já mostra esse brilhantismo no início da carreira dele. E aí entra, Dave, o que você fala do poder que o quarterback tem de mudar um time no futebol americano. Isso não acontece em esporte nenhum. Óbvio, na NBA, com o LeBron James, como a gente viu em Miami, em Cleveland, quando ele volta nos Lakers na bolha sendo campeão, foi campeão em três times, óbvio que tem um efeito. Assim como o Kevin Durant quando chegou nos Warriors, embora já fosse uma base forte. Mas no futebol americano, um quarterback, ele é capaz de destruir ou construir um time. O quarterback é a figura que coloca o time no mapa. Ele coloca o time no mapa. O New England Patriots, como você falou antes do Tom Brady, ele era uma franquia que ninguém nem sabia onde ficava. Tem um depoimento de um jogador que é escolhido em 96 pelos Patriots, o Lawyer Malloy, que ele vira e fala, New England, aonde fica esse cacete desse time? O time joga na Escócia? Tipo, ele não sabia. O time, sabe por que o time chama New England Patriots? Porque ninguém ligava para o time em Boston. Porque Boston é uma cidade do Boston Red Sox. Boston é uma cidade de baseball. Do Boston Celtics, que foi múltiplas vezes campeão. O New England, e aí os caras viram Boston Patriots. É, não vai dar. Era o Boston Patriots? Ele nasce como o Boston Patriots. É, não vai dar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome de time para a região toda. Seria equivalente a um time de Itaubaté mudar de nome para Vale do Paraíba Patriots. Para tentar pegar, tipo, torcedor de tudo quanto é lado. Porque aí você atrai não só o torcedor de Boston, você atrai o torcedor de Vermont, de Maine, toda aquela região, New Hampshire. E aí você vira um time da região inteira. Isso é o tanto que ninguém ligava para o New England Patriots. Ninguém sabia onde ficava o time. Eu tinha chegado duas vezes no Super Bowl, perdeu duas vezes. Uma delas com o Drew Bledsoe em 96, inclusive. E o Brady coloca o time no mapa.